Olá nações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de The Pit Infinity, vamos continuar. Tiveram algumas atualizações, só que eu não acho assim que tenha mudado tanta coisa, né? Outra coisa também que eu vi, eu não sei se pode ter realmente mudado alguma coisa, mas parece que mudou um pouquinho a interface. Outra coisa que eu vi, eu não sei se eu falei pra vocês, mas o jogo ele não está em Early Access, né? Então assim, deveria ter parado um pouco, concordo que deveria ter parado um pouco e ter melhorado um pouquinho o jogo, porque ele ainda parece que está incompleto, né? Ele ainda parece que está um pouco incompleto, tá? Então, sei lá. Assim, eu recomendo que vocês joguem, claro, mas talvez agora não seja o melhor momento, tá? Não seja o melhor momento. É, é só... Ah, ele está aqui em uma armadilha. Yes! Oxi! Sai, capeta! Sai, ó! Assim, eu também, eu já disse, eu também gostei do estilo do jogo, tá? Esse negócio de RPG que... Acho que eu estou sem munição. Esse negócio de RPG que você vai matando, vai upando, cara, eu... Assim, é o único? Não, não é o único, né? Óbvio, é tudo bem aí, rato. O rato estava vindo de costas. Eu estou com sangramento. Não! Eu acho que desde a última vez melhorou um pouco, não melhorou? Parece que tem mais feedback. Sai! Sai daqui, bicho feio! Nossa senhora, que coisa horrível. Olha isso. Meu Deus do céu. Tá, enfim. Eu acho melhor... Supper of Poison nível 1. Entendi. Warning. Weapon needs repair. System clear of poison. Ok. Então ela vai avisando quando... O seu traje avisa quando você não tem mais... Aqueles status ailments. Que são debuffs, no caso, né? Isso aqui é adesivo molecular. Legal que em inglês, a palavra adesivo, ela não é adesivo. Ela é adhesivo. Eles separam, né? Nós falamos adesivo. Eles falam o adhesivo. O A-D espaço A-I-H-E. Então, adesivo. Eles falam. O! Serves you right. Ok. Já, já estamos upando. O tab, ele circula entre as teclas. Isso que é o estranho. Ele não muda pra arma anterior. Warning. Weapon needs repair. Weapon needs repair. Tá. Weapon needs repair. Esse aqui é o journal. Certo. O I. Durabilidade. Ela está com 10 de 30. Ok. Unload, destroy. Equipe. Não. Como que nós reparamos ela? Na verdade, eu não sei. Dá, né? Pra fazer isso. Bem. Então, antibiotics. Ahn... O que aconteceu? Tá. Eu acho que se a gente clica ali no canto, ele... Ele... Ele crafta. Então, esse jogo, ele precisa ter algum polimento. Como é que eu posso dizer? O conceito dele é muito legal. Tudo que você faz, você upa. Isso aqui. É muito legal. Mas, mesmo assim, precisa ter um pouquinho de polimento. Outra coisa é que nós não morremos ainda para saber se você já começa a usar os níveis ou não. Warning. Weapon needs repair. Eu sabia que isso aqui... Não, 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 não. Sai, sai, sai. É engraçado também, né? Porque nós estamos tomando dano, mas não é tanto dano. Ah, olha ali, ó. Warning. Toma. Vamos procurando aqui. Mold bread, ok? Que é o pão mofado, né? Nothing found. Legal que nós temos aquele 86% de chance de sucesso. Mas os 14 que importa. Aí, ó. Aí você não encontrou nada. Assim, é incrível, cara. Tem vários jogos, assim. Não vários, não, vai. Mas tem muito jogo. Tá bom. Muito, não, vai. Tem jogo que tem isso. E não é muito legal, não, tá? Em que a porcentagem, ela não significa a real... A real mudança... A real chance de sucesso, tá? Ah, eu acho que eu vou aumentar mais. Espera aí que eu vou espirrar só um momentinho, por favor. Pronto. Espirrei. Ah, eu aumentei blade. Inclusive chance de sucesso. Ah, olha que legal. Se eu não me engano, desde a última vez, ele não tinha a descrição do que ele fazia. Ah, que maneiro. Agora colocaram. Ok, aham. Preciso chance de sucesso, hit no quadro, hit no mini-ataques. Beleza, pronto. Aí, computador. Não, rifle. System. Ele aumenta a qualidade do hit quando você acerta o inimigo. Provavelmente, ele aumenta o dano do hit, né? A qualidade porque deve ser, entre aspas, uma rolagem de dados, né? Então, não sei. Eu não sei, é estranho. Eu estou com fome. Nós estamos com... Não. Penei um pouco. Ok, eu já sei. Você já falou. Nós já passamos por isso. Não precisamos repetir. Ai, que susto! Sai! O que ele está tirando de mim? Ah, claro! Claro, a torreta que anda. Óbvio. Claro, claro! Porque torre... Ah! Ah! Falo nada. Falo nada. Falo nada. Mas eu acabei de abrir a porta. Ah, não. Foi a torreta, né? Espera aí. Meu Deus, eu acho que vou espirrar de novo. Oh, meu Deus. Olha, eu peguei um ótimo sanduíche de um corpo totalmente apodrecido. 60%? Ah, ok. Tudo bem. Quem sou eu? Digital assistance. Ah, então você pode selecionar. Não me pergunte o que você vai fazer. Ok, nós pegamos alguma data do console. Alguns dados do console. Ah, é uma cadeia. Ah, é uma cadeia. Gente, os primários. Um efeito de... É... Perturbador. Num... Uma distância pequena. Que interessante, né? Interessante. Porque é o seguinte. Você repara o console. Aí você tenta trazer dados do console. Aí depois você tenta traduzir o que está escrito. Você entendeu? Assim, o jogo, ele tem algumas coisas bem interessantes. Ele tem algumas coisas bem interessantes. Ele só precisa ser um pouquinho mais polido, né? Interessante. Achei legal. Achei legal. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Eu tenho algumas coisas que eu não faço a menor ideia do que seja. Motion sensor, já usamos. Lock pick set. Terran mad. Beleza. Sun grenade. Frag grenade. Não acho que precisemos usar granadas agora. Tá? Status. Sots. Ah, ele... Aqui, ó. Ah, então isso é parte da história mesmo. Agora o Handcraft. Pelo que eu vi aqui, ó. Aqui nós criamos as coisas. Se clicar aqui, ele já tenta criar direto. E aqui são os ingredientes disponíveis. Certo? Eu acho que nós não precisamos por enquanto. Eu só queria saber assim. Quando que nós vamos encontrar, por exemplo, uma arma? Né? Tem algum boss no andar 5? Como que funciona, mais ou menos? E temos que saber também o que acontece quando você... Bom, morre, né? É, eu vou ficar com... Um boyz onde... Ah, que susto, velho. Na moral. Ah, cara, na moral, velho. Ah, do nada. Esse bagulho vem me ataca. Porque eu tô esperando alguém com uma shotgun me receber, né? Ah, não. Agora você vai vir pra cá. Não, vem, 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 vem. Acho que tá começando a ficar um pouco difícil, hein? Mas ele tinha uma shotgun. Por que eu não posso pegar a shotgun? Ok, a pistola ainda não está quebrada. Eu acho que já, já, nós vamos perder. Aqui tem uma armadilha, né? 81%. Ok, isso deu trap, full heal. Ok, a armadilha me curou. Tá? A armadilha me curou. Normal, né? Eu acho que tá bom, né? Eu tô ouvindo umas coisas assim, cara. O que que ele me tacou aqui? Sai, capeta! Ah, não. Então. Como é que eu posso reparar a arma? Cidade, unload and destroy. É, filha. Eu não tenho um kit. Se eu tivesse um kit, cara, eu, 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 eu repararia. Como é que... Onde estão as luvas? Cadê todos os equipes? Até agora não tem arma. Eu não sei pra onde esse jogo tá querendo ir. Olha! Um... Esqueci o nome. Ele é um... É... É uma bactéria, se eu não me engano. É uma bactéria que provavelmente no futuro é a bactéria que vai nos proteger dos super antibióticos, né? E se o nome é Blasmofagos? Um negócio assim, não sei se ele se fala. Um biólogo aí pode dizer pra gente. Tem um bicho ali, tem uma cobra ali, tem um rato ali. Eu acho que nós teremos que ir na... Quanto que eu tenho de munição? Ah, ali, vai. Ah, meu Deus! Não! Não! Esse cara me xingou, é a impressão minha. Poison level 1. Não, morri, morri. Poison level 3. Eu estou com o Poison nível 3. Legal. E... É, e como é que eu me curo? Tem alguém me atacando aí? Mas que cazos! Poison level 1. Ah, então beleza. Que dia! É porque eu passei ali? É por isso? Obrigado, moça. Obrigado. Eu não sei. Tá. Dá pra nós fazermos aqui... Mas que cazos, hein? Dá pra nós fazermos... Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Handcraft anti-venom. Precisamos de material exótico. Será? Bom, ali eu poderia ter usado a granada, né? Realmente. Mas que cazos, rato! Sobe daqui, velho! Tem mais gente aqui? Tem um boss, tem um lobby, eu não sei. Tem alguma coisa que eu posso fazer? E até agora eu tenho arma. Eu estou quase morrendo pra ver o que acontece. Beleza? Ótimo. A não ser que ele seja roguelike mesmo. Tipo, morreu. Já é. Mas eu não creio. Eu acho que ele é roguelike. Uh-oh. Quebrou. Quebrou. Weapons need repair. Aê! Opa! Repair. Tem repair aqui? Não tem repair. Vou só aumentar might, porque... Uh... For a biotech, decipher... Ei! E... Products? Vocês sabem que geralmente... Eu não ligo pra arma, né? Geralmente eu não ligo pra arma. Só que aqui seria bom ter alguma... Indicação do que nós podemos pegar. Weapon parts. Aqui! Weapon parts. Different bits of peace for making weapons. Ok. Ok. Onde eu... Ele vai liberando aqui? Então você está me falando que tem partes de arma. Provavelmente em algum lugar tem uma workbench. Certo? Essa workbench provavelmente nos permitirá... Sei lá. Traftarmos algumas coisas. Olha o tamanho desse negócio. Eu não vou enfrentar esse mal. Explode! Boom! Eita! Blood and pineapples. Ou seja, sangue e abacaxis. Olha... Não me pergunta por quê. Eu não sei. Ah, ela é cega. Não, não é não. Porra! Tem mais aqui, né? Claro que tem. A botega do... Ó, eu estou forte, pô! Vai explodir. Ok. Lugar de munição. Perfeito. Eu só preciso de uma arma. Light weapons. Ó! Beleza, vamos lá. Eu vou usar para realmente conseguir ter chance. Armor Locker. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Ele está parado, travado. Eu não tenho culpa. Fazer o quê? Está ali. Ele travou. Por favor, por favor. Libera uma arma. Vai, na moral. Vai, na moral. Opa! Calma aí, calma aí, calma aí. Duct tape. For the wear nanobots, human, made to eat duct tape. Então... 51. O que que deu? Não deu certo? Ah, ok. Então, duct tape, repara. Perfeito. Alguma objeção? Ah, acho que não. Ok. Duct tape, repara. E esse lugar é gigantesco. Ah, meu Deus. Eu preciso de munição, então eu vou guardar um pouquinho. Toma, toma, filha da mãe. Toma, filha da mãe. Morre, rato. Eu sou o... 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 Fica aí. Fica aí. Não vem pra cá, não. Medical Locker. Não precisa usar... Raipo Multitube. O que que eu ganhei? Eu não sei o que eu peguei. Aqui, ó. Estimulantes. Shock use of various states. Nada. O que que foi isso? System clear of disease. Então, o jogo é legal. É interessante. Ah, que desabilita a eletricidade, né? Ah, e 38%. Ah, tá bom. Ok. Então, você precisa de habilidade pra desconectar este cabo USB daqui? É isso? Ok. Quem sou eu? Who am I to judge? To... To judge... Ah, que susto. Ah, vai... To... Sabe daqui, filha da mãe. Assim, entenda, eu abro a porta e já dá um tiro, tá alto o meu fone, o meu fone tá alto, esse jogo não tem música, uau, hein, haha, eu encontrei nada, oh, 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 bom, durabilidade 20 de 20, accuracy 35, 22 metros, dando 4,6, esse aqui é 6,10, penetração de 90, esse aqui de 30, reload time 3, como é que eu faço para esta bodega? Feitão, bom, 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 interessante, hein, interessante, 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 aqui vai embora, ah, não vai não, então, vem do mapa, não sei porque não deixar o mapa desse jeito, É isso, vocês perceberam que tem uns símbolos assim nessas salas? Assim, claro, pode ser assim, aquela sala é medicinal, isso e aquilo, mas eu acho que o que poderia ter é você fazer algumas coisas nessas salas, né, você, é que é que nem o, quem gostou desse jogo, dá uma olhada no Void Busters, Void, Void Busters, é muito legal Ok Trap, full heal, tá bom Vou desaventar porque eu já estou E eu ganho o que? Nada, Vlog Cadê o log? Tá, não tem E eu acho legal, cara, o Void Busters, porque assim, você vai em estágios, é muito legal mesmo, você vai em certos estágios e dentro desses estágios tem as salas de medicação, de oxigênio e você pode conseguir coisas nelas, né, então é muito legal Seria a mesma coisa aqui, ele lá é um roguelite e você vai upando, um monte de coisa também Tá, olha, quintos facilities, quintos normalis são esses dois achievements Você sobreviveu até o andar 5 e você sobreviveu You survived past the floor, não Pera aí, só um momentinho, tá gente Procurando aqui Ah não, no normal e no easy Ah, entendi Bom, então eu vou Eu vou deixar esse vídeo Não consigo chegar ali Eu vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas, inscrição, o canal fica caro de vocês Deixem os comentários que vocês acham E vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima